Olha só como elas tá, elas quer porque quer dançar Bonitona, bem vestida e pronta pra impressionar Decidida a dar uma atenção, na taça joga o chandor Cobiçada onde passa, exalando o cheiro bom No perfume 212, tem vários não tem só um Querendo a bela gata, mas não é pra qualquer um É difícil ser lembre, pensante, pensar lembre, talento, horizonte Quer dar um pinhão na mentida, bandido, não é com ouro pra todo diamante Ela gosta de beber, curte, se portar só em se divertir Se de repente rolar na balada, deixa bem claro, não vai se iludir Não pode confundir, ela diz e não deixa recado Tá firmona, tá, papa, não tá afim de nenhum namorado Olha só como elas tá, elas quer porque quer dançar Bonitona, bem vestida, pronta pra hipnotizar Tá ligado